Pintada em azul, é um motivo Pintada em azul, é um motivo Escrever um poema é fácil Se existe um motivo Até a frente, é um mundo de fogo É a fantasia Pintada em azul, é um motivo Pintada em azul, é um motivo E me quero, mirándote a ti E encontrándote tantos motivos O concluyo, é um motivo de amor E en azul, é um motivo A bola de ábal Uma rosa pintada de azul é um motivo Uma cinquinha é um motivo Se escreveu, não suena fácil, se escreveu um motivo Mas na guerra, na guerra, no jogo E na fantasia, um fio, bañado de luz Com um motivo Um abraço Um abraço